Eu vou, 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 vou Primeira vez, parça, e já caiu no abismo Trago novas ideias como iluminismo Essa minha rima parece um ilusinismo Mas com certeza eu sou mais profundo que o espiritismo Até errei a palavra, pai, não é remissim Cê sabe, nessa vida eu posso usufruir Cê sabe, mano, então pode pá É o JVR, vou te matar e cê já vai rastejar É isso que eu tenho que fazer um trocadilho Cê sabe, nessa vida tem um empecilho Entende aqui, parça aliado Você parece até o Jay-Z, mas o seu plano é bolado Entende, mano, que você aqui é um pivete E nessa cena de rap você não se entremete Porque o bagulho vai pra manchete O seu boné é da Adidas, eu sou tipo Jay-Z, carrego Nets Uuuuuh E a resposta é do outro lado JVR na voz, DJ, quando quiser, torta Peraí, peraí, ó, ó, ó O que acontece aqui? O elo de MC O que acontece aqui? O elo de MC Então eu vou mostrar que esse cara aqui é um canalha Enquanto é minha primeira, essa é sua última batalha Porque eu vou mostrar que na rima eu tô pique empresário Então agora eu vou mostrar que não tá carregado o pente E aqui eu vou seguir forte com o Fificente Então agora que você se cala Porque aqui eu sou Fificente E você só vai tomar embala Precisa atenção, moleque, meu bocota Cabano como fio, esse daqui eu sei que é um moto Então presta atenção, é honra rima com você Mas eu tenho que ir, eu desenrolar o proceder Tô até gaguejando porque é minha primeira vez Mas eu cheguei pesado, é checkmate no xadrez Agora vocês entenderam porque que eu falei, né? Cês ouviram, cês já sabem como funciona Barulho para a Gup Barulho para a JV 1 a 0 JV E terminou Volta vai DJ, sorta pra nóis É uma satisfação, tá rimando com todo mundo Esse aqui é meu desejo mais sincero e profundo Então agora eu vou mandando pisar e rapidinho Eu sei que eu sou iniciante, eu vou matar o famosinho Essa aqui é a verdade, é a realidade Por isso que eu vou ter, não é a criatividade É a minha primeira vez, eu sei irmão Mas eu cheguei chegando, por isso que hoje cê vai cair pro chão Então presta atenção, é que é natureza Por isso que eu tenho resistência e fortaleza Mas agora eu vou mostrando minha rima de espada Eu vou te acertar tão forte que vai raça sua cara Então presta atenção, meu mano na moral Sua tapa de qualidade é tapa e cê vai tomar um pau Vai rachar minha cara e isso conduz Nós precisamos da rachadura pra chapa podentar a luz Então cê fica quieto aqui nessa pista Tá pique empresário vai falir igual a equi batista É isso que eu tenho que falar aqui tá vendo E com certeza esse cara aqui tá no veneno Cê sabe mano que você não tá desenvolvendo Os caras só gritam chapa porque cê é pequeno E quem fica na sua mechará Cê sabe nessa vida Eu chego aqui pra intercalar Porque o que eu sinto aqui é punchline Você é meu bem, 50 cent, nove bala Eu mato com nove freestyle cê entendeu Bagulho vai além E com certeza nem essa fita aqui convém Porque freestyle cê não obtém Você é meu Deus, sou 50 cent É sempre man e man Vencerou, 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 vencerou Cês tão falando é para o ímpar vai Quem vai É isso, JVR na voz, terceiro e decisivo round Quem quer batalha violenta, sangrenta, mão pro alto E grita o seu crânio E levanta a mão pra ele, vai Levanta a mão, oh, 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 oh É tipo assim, oh, 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 oh Então agora eu vou vir bem forte nessa sessão E hoje eu vou te dar o mala de improvisação Então agora eu venho com os argumentos Eles não tão gritando porque eu sou pequeno Tão gritando porque eu tenho talento Então fica quieto, então volta pra casa Porque isso daqui é Brasil, isso daqui é made in brasa Então agora eu vou mostrando e a rima mais larga E agora você perde a firma Demorou, oh, 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 oh Mas demorou nessa fita e eu tô feroz Não é que questão de talento Porque cê tá aumentando a voz É isso que eu quero entender Mantenha o tom baixo Porque aqui cê toma esculacho Você fala essas fitas, MC Samadour E fala de largo, te mata e joga no largo lá dos pescadores É isso que você não entende a referia Largo dos pescadores, lá fazia poesia Então agora eu vou fazer um canção Cê disse pescador, mas você tá vivendo numa ilusão Então cê fica cagado parceiro e aqui aprende Eu aumento minha voz porque é o meu freestyle rente Seu freestyle rente, mas aqui você é um demente Cê sabe nessa tinta, não torna envolvente Eu vivo ilusão aqui pra frente É porque eu me iludia achando que hoje ia ter um oponente Pensa atenção, ele disse que eu sou amador Então hoje aqui eu vim pra causar sua dor É minha primeira batalha, mas hoje cê não é só sorte Porque é minha primeira batalha e hoje eu vim causar sua morte Vem causar minha morte, mas eu já morri faz tempo Cê sabe nessa tinta, eu sirvo de exemplo Entende, mano, quem engole o choro Sou tipo o meu que ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Moço Aê Cês ouviram, cês sabem como funciona, certo? Pela ordem de rimas, barulho para a JVR Barulho para a GUR Pela ordem de rimas, barulho para a GUR 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 Barulho para a GUR